Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar das palavras escritas com a-i, e-i, e ou-u, conhecidas também como palavras ditongadas, ou seja, palavras que possuem ditongos. Logo de cara, eu já acho interessante trazer um exemplo de uma palavra ditongada. A palavra caixa é um bom exemplo, porque na primeira sílaba dela, na sílaba cai, a gente tem três letras, porém, essa sílaba é formada por uma consoante e por duas vogais. Se a gente for prestar atenção na hora de pronunciar a palavra caixa, a gente vai perceber que a primeira sílaba é a sílaba mais forte dessa palavra, ou seja, a sílaba tônica dessa palavra, a sílaba cai. Por ser a sílaba mais forte da palavra, o ponto alto da sílaba, ou seja, o ponto em que ela fica mais acentuada, que ela fica mais demarcada na palavra, é quando a gente pronuncia a letra a, em cai, chá. Se a gente for prestar atenção, não só a sílaba chá é mais fraca, por não ser a sílaba tônica, mas também, dentro da sílaba tônica, dentro da sílaba cai, nós temos uma letra que é enfraquecida, justamente pelo ponto forte da palavra ser a letra a. A letra i é enfraquecida na pronúncia cai, e no dia a dia nós falamos caixa, não caixa. Bom, a sílaba cai é a sílaba tônica, a sílaba forte, e a letra i, dentro dessa sílaba, acaba saindo um pouco fraca na hora de pronunciarmos. Só que a gente tem que sempre lembrar que, para escrever corretamente, de acordo com a gramática, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, precisamos colocar o i nos textos que a gente foi escrever. Outras palavras que também são ditongadas podem ser formadas por sílabas com duas vogais, sem uma consoante envolvida. Vamos ver mais alguns exemplos para que isso fique mais claro. Se prestarmos atenção, as palavras faixa e baixo são palavras com ditongo. A primeira sílaba dessas duas palavras é formada por uma consoante e duas vogais, faí e bai. Como vimos no começo do vídeo, com a palavra caixa, as palavras faixa e baixo são palavras que nós pronunciamos diferente de como escrevemos. Mesmo que na norma padrão da língua portuguesa nós devamos escrever faixa e baixo com i, a gente costuma pronunciar apenas faixa e baixo. Isso porque, sendo ditongo a sílaba forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, a letra i acaba sumindo da pronúncia. O mesmo acontece com as palavras canteiro e madeira, que possuem ditongos formados pelas vogais e e i. É muito comum pronunciarmos canteiro ou madeira sem a letra i, só que devemos lembrar que na escrita esse i precisa aparecer. O mesmo acontece com as palavras doutor e besouro, que possuem ditongos com o e u. Sempre que formos escrever essas palavras, devemos prestar atenção na norma padrão da língua, pois, se escrevermos como falamos, iremos escrever doutor e besouro. Devemos sempre nos lembrar que escrita e fala são diferentes, e, principalmente, saber que apenas com o costume da leitura e da escrita conseguiremos praticar e aprender. Bom, vamos ver, então, outro exemplo de palavras que podem nos confundir na hora da escrita. Verbos no passado da terceira pessoa do singular, por exemplo, são palavras que sempre aparecem ditongadas, e, por conta disso, devemos ter cuidado para não escrevermos como pronunciamos. Palavras como amou, reclamou, contou são verbos no passado da terceira pessoa do singular. Quando eu digo amou, eu quero dizer que aquela pessoa amou no passado, reclamou a mesma coisa e contou a mesma coisa. Estes são verbos no passado da terceira pessoa do singular. Essa é a maneira como devemos escrever. É a nossa escrita seguindo a norma padrão da língua. Porém, quando nós falamos no dia a dia, geralmente, pronunciamos amou, reclamou e contou. Bom, para evitar esse tipo de problema na hora de nos expressarmos no dia a dia, seja escrevendo, seja falando, precisamos tomar um pouco de atenção para essas palavras. Olha, por exemplo, a palavra reclamou. A palavra reclamou, quando eu a escrevo, eu estou querendo dizer que alguém reclamou lá no passado. Se eu, por acaso, escrever como eu pronuncio, reclamou, eu vou estar querendo dizer outra coisa. A palavra reclamou, sem o U, quando é escrita, acaba sendo lida reclamo. Ou seja, eu tirei o passado de uma terceira pessoa e transferi para o presente de uma primeira pessoa. Percebe como muda completamente o sentido da palavra? Um outro exemplo de palavra que pode perder o sentido ou mudar o sentido, caso escrevamos como pronunciamos, é a palavra soube. A palavra soube se refere ao verbo saber. Ele soube, eu soube, você soube no passado. Se excluirmos a letra U, por acidente, na hora de escrevermos, vamos acabar escrevendo sobe, e não soube. Sobe é diferente do verbo saber, porque é, na verdade, o verbo subir, ou seja, totalmente diferente do verbo soube. Bom, nesse vídeo, a gente falou das palavras escritas com AI, EI e OU. Vimos também que algumas palavras, como a palavra caixa, acabamos enfraquecendo o I na pronúncia, e falamos caixa. Na escrita, precisamos colocar o I, sempre prestando atenção nisso para não estragarmos a compreensão do nosso texto. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos!